Boa noite, querido irmão, querida irmã, você está com o missionário Robson Pires no canal da Oração da Fé. Sejam todos bem-vindos, você católica e espírita de todo credo religioso. Hoje é o quinto dia da campanha, 12 dias de milagres. Nesses 12 dias eu tenho certeza que Deus, até o término da campanha, vai dar um brado de vitória na tua vida. Hoje já é o quinto dia de jejum e oração aqui no monte e eu tenho certeza que Ele está trabalhando na sua vida. O profeta Isaías diz que nunca se ouviu e nem se viu um Deus além da antiguidade que trabalha para aquele que nele espera. Nós estamos orando, esperando nele, que Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Por quê? Porque a Bíblia diz que operando ele, quem impedirá, sendo que as suas mãos estão estendidas para abençoar, quem pois a invalidará. Ninguém pode invalidar, ninguém pode impedir o operar de Deus, o trabalhar de Deus, a vontade de Deus na tua vida. Somente eu e você que pode impedir, quando nós mesmos largamos a mão do arado. Então seja forte, seja perseverante, porque Ele é contigo. Ele te diz, não temas que eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele está com todos nós, meus irmãos. Vamos clamar, vamos falar com Deus. Aleluia! E eu tenho certeza que algo vai acontecer. O milagre vai ser extraordinário, porque Ele é o próprio milagre em nossa vida. Jesus pode resolver nessa noite, aleluia, tudo. E eu vou profetizar que Ele já está resolvendo tudo na minha vida e na tua vida. Aleluia! Espírito de Deus, aqui entramos na tua presença, meu Pai, mais uma vez, nesse quinto dia de campanha, de oração e jejum no monte. Estamos aqui, meu Pai, aleluia, apresentando esta live, este canal, este povo em tuas mãos, Senhor. Porque é o Senhor, aleluia, que é autor e consumador da nossa fé. Oh, glória! É pelo Senhor que nós estamos aqui, meu Pai. Aleluia! Obrigado, meu Pai, por ter nos sustentado e nos guardado e nos livrado de todos os bales, meu Pai, guardado também. A cada um da nossa família e cada um dos meus irmãos e cada um do inscrito aqui no canal e de todas as famílias que aqui, meu Pai, estão representadas por cada um que aqui se encontra. Oh, Espírito de Deus, eu creio, meu Pai, numa noite de milagre. Eu creio numa noite, meu Pai, em que o Senhor está já trabalhando. Dereberg, a Mandaraça e o Deremiassi. Oh, Espírito de Deus, vai jogando por terras barreiras. Vai jogando por terras muralhas. Vai jogando por terras impedimentos. Vai jogando por terra o inimigo, o adversário da nossa alma. Oh, Deus Todo-Poderoso. Vem, meu Pai, derramando dos altos céus, meu Deus, aleluia, a Tua presença sobre nós. Vai cobrindo o Teu Filho, a Tua filha, com o Teu sangue e carbezinho, meu Pai. Estende as Tuas mãos para o Teu Filho, para a Tua filha. Vai abençoando a cada um, meu Pai, que aqui se encontra. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Vai trabalhando, meu Pai. Vai sim, meu Deus, ajuda o Teu Filho. Ajuda a Tua filha a orar comigo. Desperta também esta irmã, meu Pai, para jejuar, meu Pai, por esta campanha. Porque o Senhor é galadoador daqueles que o buscam. O Senhor tem uma recompensa para cada um de nós. Oh, Espírito Santo. Traga os desviados, afastados. Traga aqueles que estão, meu Pai. Aleluia, com enfermos, para serem aqui tocados pelo Teu Espírito Santo. Vem, meu Pai, trabalhando. Vai sim, meu Pai, a Tua palavra diz. Aleluia, que o Senhor dará orde aos Teus anjos, ao nosso respeito. Aleluia, Papai. E eu creio que já está descendo do céu a orde do Senhor para trabalhar no lar do Teu Filho e da Tua filha. Vai julgando por terra, meu Pai. Nesse quinto dia de campanha de milagre, as obras da macumbaria, as obras da feitiçaria, as obras da urbana, as obras do cadombré, as obras da magia. Vai julgando por terra, meu Pai, as obras do Espiritismo. Em Teu nome, Jesus, toda obra ao contrário. Está caindo por terra, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, o sangue que foi vertido no Calvário. Ó Deus da glória, ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso. Aumenta a Tua glória, aumenta a Tua presença, aumenta a Tua unção aqui, meu Pai. Ó Espírito de Deus, trabalha mesmo, Senhor. Tu és o Deus de perto e é o Deus de longe. É o Senhor, meu Pai, que trabalha em nossa vida, meu Pai. E nesse momento de oração, meu Pai, já vai visitando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão, meu Pai, aleluia, precisando de um milagre da saúde, meu Pai. Tu és o médico dos médicos. Tu vai além da medicina. A última palavra vem de ti. O médico pode ter dado o diagnóstico. O médico pode sim ter dito que não tem jeito. Aquela mulher com a Bíblia relata do fluxo de sangue. Há 12 anos padecia daquela enfermidade. A interessante, a Labaxa e o Derabá, é que ela havia gastado todo o seu dinheiro com a medicina. Havia gastado todo o seu recurso com os remédios. Aleluia, mas a Bíblia vai dizer que após ela ter recorrido aos médicos, após ela ter tomado os remédios, aleluia, a sua vida ficou de pior a pior. É a Bíblia que fala. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, minha querida, que você não deve procurar o médico. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, minha querida, que você não deve tomar o remédio. não, eu estou dizendo que naquela situação, aleluia, nada resolviu o problema dela. Quem sabe você está com uma mulher do fluxo de sangue. A medicina diz que não tem jeito. O remédio que ele medicou não tem dado nenhum efeito. A Labaxa e a Saia não tem aliviado em nada. Aleluia, então, agora é o médico dos médicos que vai, aleluia, entrar na tua vida. Vai entrar no teu caminho. Está entrando nessa lá e já dentro da tua casa. A Bíblia vai dizer que agora a mulher que estava com aquela doença, a qual a sociedade rejeitava, ela vai e rompe com a multidão e toca nas olhas do vestido de Jesus e a Bíblia vai dizer que saiu virtude. E agora, Jesus pergunta, alguém me tocou? E os discípulos vão dizer, Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem foi que me tocou? Que te tocou? Aleluia, Jesus vai dizer, alguém tocou em mim e tocou diferente porque de mim saiu virtude. Alemaná, Alebaxa e o Deramá e a Derebi a Si e a Deremi, Alebra canto do Reminá e o Derabá e a Baxa e o Deremi Amá Alebia Baxa e o Derebi A paz do Senhor em Erentigul aí de Aleluia do Rio Grande do Sul Eva Gomes, a paz do Senhor Cármen Silva Juarez do Nascimento Tati Vieira Lenice Queiroz Roberto Fagund Juarez Tati Vieira Nenê de Borges Ogró Elisete Reis Levita Rogério Patrícia Vitor Mota Fernando Nogueira Eliseu Silva Aleluia Irmão Jessé Irmã Ieda Irmã Selma Medeiros Ogró e a Pastor Santiago o missionário a Elza Alícia da Cruz a missionária Che a paz do Senhor a ela o esposo dela Pedro Oliveira o Gró e a Deus Aleluia a Badia Severi no Marilê e minha esposa o Gró e a Espírito Santo Espírito Santo dá um like aí na live e compartilha a ela seja um missionário uma missionária manda pelo WhatsApp manda aí Aleluia para o teu irmão para o teu parente para o teu amigo Espírito Santo Irmão Hélio R56 a paz do Senhor meu irmão Adé Oliveira dê o livramento para o Rafael Oliveira para Michele Mendes envia o anjo do livramento até eles abre a porta para o irmão Hélio prospera a vida dele meu pai enviando o anjo do milagre o anjo da Calabá que é buque na gaçul que tem a porta aberta abre a porta para o irmão Hélio meu pai do R56 meu Deus é no nome de Jesus meu pai aleluia vai tocando aí nas enfermidades meu pai vai tocando nos enfermos meu Deus vai tocando nos doentes agora vai tocando da ponta dos pés até a cabeça porque nós estamos aqui para profetizar como Jesus liberou a virtude no toque em que a mulher de fé tocou em suas vestes e ela foi curada toca agora pela fé receba esta palavra pela fé e a virtude vai tocar em ti e a enfermidade vai embora no nome de Jesus o Nazareno a paz do Senhor carbozina o Espírito de Deus vai embora a doença vai embora a enfermidade vai embora a dor na cabeça vai embora a dor na coluna vai embora a dor nos ossos vai embora a dor que está encostada nas costas na coluna dor lombar dor nos rins vai embora a enfermidade vai embora a doença da bexiga doença que está na urina alabaxa e o derabaxi e a derabaya vai embora a câncer da próstata vai embora a enfermidade vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora é no nome de Jesus agora bate e retirar da satanás bate e retirar da saia aleluia do corpo deste homem e do corpo desta mulher agora é no nome de Jesus vizinho da reis cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue vai embora a enfermidade de calamanaia alamanáia derabaya saia derabaya alabaxa e a derabaya maia vai curando agora vai embora a pneumonia bronquite asma vai embora agora vai embora vai embora vai embora covid vai embora tuberculose vai embora agora falta de ar vai embora bronquite vai embora vai embora vai embora vai embora alamanáia derabaya maia de mia biabia buquinayo vai curando aí meu pai da enfermidade do pulmão meu pai vai embora saia da vida da linha ansiedade depressão sai agora aí na vida da linha de borde cura ela da opressão na cabeça toda dor vai embora satanás pega tua bagagem bate retirada espírito da enfermidade vai libertando jidásio meu pai das enfermidades vai libertando agora das enfermidades vai saindo do estômago do esôfago vai saindo agora a úlcera a queimação vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora agora saia dos reis sai agora do coração sai agora do peito sai agora das artérias saia da veia é no nome de Jesus meu pai liberta o Guilherme de todo nervosismo visita a mente dele a cabeça dele vai dando livramento vai livrando do AVC do infarto vai livrando agora visita o Vitor Bota repreende a serpente a macumba a bruxaria a feitiçária a doença vai embora satanás da vida dele pelo poder do sangue de Jesus visita a Ana do Carmo liberta ela da tosse liberta o peito dela liberta da virose liberta da enfermidade de Calamanaia vai trabalhando meu pai vai curando liberta em nome de Jesus oh Deus vai entrando nessas vidas meu pai nesta noite oh Deus mais uma noite oh Deus na tua presença neste lugar Jesus vai entrando na vida do Silvio Rogel meu Deus vai dando meu Deus toda providência na vida dele Senhor vai entrando na vida profissional sentimental Senhor vai entrando vai jogando por terra obra de macumba feitiçaria visita a Aliette reis meu Deus em nome de Jesus Cristo oh Deus e a rap Deus am G s o o peito eremiah meu Deus e meu Pai Senhor toma nas tuas mãos trate Vieira meu Deus, vai entrando Senhor de providência, de cura de libertação, em nome de Jesus Cristo, ó Deus ó Senhor da glória meu Deus, visita a Alice da Cruz meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, joga por terra toda a fúria, meu Deus toma a carne na tua mão Senhor, meu Deus, vai visitando a família vai visitando também, meu Deus Aline Santana, meu Deus em nome de Jesus Cristo, ó Pai toma a Alice Senhor, Deus, dá vitória na vida dela, ó Deus, entra papai querido, nessas vidas nessas pessoas que estão entrando na live meu Deus, vai libertando Jesus, vai entrando de libertação, de providência meu Pai, libertação espiritual libertação, meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor Vitor, meu Deus em nome de Jesus Eduardo, meu Pai ó Senhor da glória da vitória na vida deste homem em nome de Jesus Cristo, ó Deus vai entrando na vida do Abadia, meu Pai da Levita, meu Pai em nome de Jesus Cristo, ó Deus ó Senhor, entra na vida dela da direção meu Pai, na vida dela ministerial Jesus amado entra na vida da Lidiane Pereira meu Deus, visita agora Pai, vai jogando por terra toda a fúria do inimigo, em nome de Jesus e dando vitória meu Deus, visita Aline em nome de Jesus Cristo, ó Pai repreende o espírito da gula, arrepende todo o mal na vida desse povo em nome de Jesus Cristo, ó Pai joga por terra a fúria do inimigo na vida, Senhor da Maria José em nome de Jesus Cristo, ó Deus visita o Bartolomeu Manoel Bartolomeu Senhor, toma na tuas mãos, meu Pai para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo, ó Deus entra, Senhor da glória da vitória na vida do Josué em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo, ó Pai vai desfazendo as feitiçarias, as macumbarias as oferendas, os trabalhos feitos nas matas, nas cachoeiras nos cemitérios nos centros de macumba nas encruzilhadas em nome de Jesus Cristo, ó Deus da vitória na vida da Ana do Carmo, meu Deus em nome de Jesus Cristo, seu irmão meu Deus a Eva, sua irmã em nome de Jesus Deus joga por terra toda a fúria do inimigo sobre estas vidas vai quebrando o Senhor o arco despedaçando, meu Deus e meu Pai a Jalzema libertando pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, ó Deus vai restaurando vida agora nesta noite vai tirando o desânimo o cansaço, o desalento a fraqueza meu Deus, vai fortalecendo vai tirando tristeza vai tirando, meu Deus frustrações, decepção na vida em nome de Jesus Cristo, ó Pai vai tocando agora aquele que está com dor de cabeça eu ordeno que saia agora toda dor de cabeça desapareça em nome de Jesus Cristo, ó Pai toca agora na vida daquela que está com a dor no pé em nome de Jesus Cristo, ó Deus vai repreendendo toda dor toda infecção toda inflamação espírito de voodô sai da vida desta mulher sai da vida deste homem da coluna em nome de Jesus Cristo, ó Deus roga por terra papai querido nesta madrugada, Senhor vai desfazendo as obras de Satanás as astutas ciladas do diabo no meio da família na vida dos jovens vai libertando os jovens, Senhor em nome de Jesus Cristo do vício em nome de Jesus Cristo da prostituição meu Deus vai jogando por terra cortando laços de morte nesta madrugada, Senhor pelo poder que há no nome de Jesus ó Deus toma nas tuas mãos meu Deus William Wallace meu Deus visita ele da livramento meu Deus da vanha meu Deus toma nas tuas mãos, Senhor vai cortando o laço vai abrindo as portas meu Deus vai desfazendo as obras do diabo Senhor nessa vida toma nas tuas mãos meu Deus este povo para que o teu nome seja glorificado vai entrando na vida financeira vai abrindo porta de emprego meu Deus vai dando vitória meu Deus toma nas tuas mãos essas vidas meu Deus e abençoe de vitória para a honra e glória do teu santo nome Deus querido Deus amado vai entrando agora na vida dos casais pelo poder que há no nome de Jesus Cristo aqueles que estão meu Deus espírito de contenda vai jogando por terra na vida desse casal em nome de Jesus Cristo espírito de ciúme desentendimento vai jogando por terra agora demônio dá teu grito de derrota sai da vida dos casais agora em nome de Jesus na vida sentimental em nome de Jesus na vida financeira e muitas pessoas toda amarração do diabo seja quebrada agora em nome de Jesus eu quebro todo o pacto de satanás contra a sua vida em nome de Jesus na vida financeira em nome de Jesus Cristo Senhor dê vitória meu Pai na vida desse povo Deus visita o irmão Hilton meu Deus vai jogando por terra toda a fúria do inimigo liberta Senhor vai curando vai transformando Senhor dando vitória joga por terra espírito de enfermidade maligna em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo bispo Igor Rafael vamos estar orando nessa mesma nessa mesma oração nessa mesma intensidade que o Senhor venha falar contigo nesta noite amém meus amados irmãos que Deus venha abençoar a vida do Jessé Andrade que Deus abençoe grandemente meu Deus amado meu Deus querido vai com teu renovo com teu conforto com a tua mão poderosa na vida dos teus servos de todos aqueles que estão orando de todos aqueles que estão buscando de todos aqueles que estão na live ó Deus amado querido verdadeiro Pai Maria José Pai querido Pai amado venha abençoar meu Deus venha abrir porta onde não tem porta a irmã Lidiane Pereira meu Deus em nome do Senhor Jesus Pai conceda o desejo do coração dela ó Deus vai indo em lugares profundo Pai na vida dela ó Deus amado querido verdadeiro joga por terra todo o levante do adversário meu Deus conta a vida dos seus servos que estão entrando na live neste momento Deus e buscando meu Deus a comunhão Pai joga por terra joga por terra todo o levante do inimigo ó Pai em nome de Jesus que nós estamos aqui Pai em jejum em oração meu Deus doze dias de vitória doze dias de milagre que o milagre vai acontecer na vida dos seus servos Papai querido Papai amado abençoa Elizabeth Reis meu Deus amado meu Deus o Senhor conhece o propósito do coração da tua serva meu Deus meu Deus vai com a tua providência meu Deus visita nas áreas materiais da vida dela Pai querido Pai amado ó meu Deus vai visitando vai falando com cada um meu Deus que tá pedindo o pedido de oração Senhor tem pessoas nessa live Senhor que tem feito o pedido que tem pedido a porta meu Deus conceda essa porta na vida deste homem desta mulher meu Deus tu és um Deus de já meu Deus tu és um Deus de providência meu Deus tu és um Deus que abre porta onde não tem porta é onde o Senhor abre a porta o homem não pode fechar aqui o Senhor fecha o homem não pode aleluias abrir ó Deus amado é neste momento que eu oro intercedo pelas pessoas Pai querido meu Deus vai visitando Deus amado Deus querido é o que nós te pedimos em nome de Jesus em nome de Jesus entra com a tua previdência Pai querido ó visita a vida do Jessé Pai vai visitando meu Deus tira todo o peso meu Deus tira toda a carga sobre as costas dele ó Deus amado visita a Marilene Vieira Deus em nome de Jesus entra com a tua provisão Emmanuel Pereira Pai em nome de Jesus apresenta a família dele em nome de Jesus ó meu Deus vai dentro da família e começa a tirar todos o embaraço visita o filho visita a esposa visita a todos Pai em nome de Jesus a Marisete Teodoro meu Deus em nome de Jesus vai visitando ó meu Deus vai visitando a vida do Marcos Pai tira toda a enfermidade meu Deus visita ele dos pés a cabeça e toda a enfermidade da vida do Marcos eu digo agora em nome de Jesus sai pra nunca mais voltar sai bate em retirada enfermidade ó Deus visita a vida dos irmãos que estão colocando o nome agora meu Deus em nome de Jesus eu te peço Pai Peralice Borges Pai em nome de Jesus visita Pai querido Pai amado e retira enfermidade Pai querido meu Deus entra na cura dos teus servos que estão pedindo cura aquele que precisa de uma porta visita e abre a porta Pai querido Pai amado em nome de Jesus em nome de Jesus meus amados irmãos a bateria está se encerrando aqui como está dizendo mas eu creio que Deus vai dar vitória e o missionário vai estar continuando com a oração seja curado em nome de Jesus em nome de Jesus o glória é o teu nome Jesus de Nazaré ó Espírito de Deus Deus tremendo poderoso o Espírito de Deus me revelou que quando eu estava orando passei para o pastor Otto ele me revelou que estava curando pessoas que estavam com enfermidade nos ossos aí viu e o Senhor falou comigo assim estou eu liberando providência a Bíblia diz que Abraão eles foram ao monte Moriá levar o sacrifício ao monte porque Deus havia falado a ele para oferecer a Isaac o seu único filho ao holocausto e a Bíblia diz que ao caminho para Moriá ele pega seu jumento ele pega os seus servos e está indo ao caminho de Moriá e certo aleluia glória a Deus certo aleluia que o Senhor ia providenciar para ele o cordeiro eles fazem uma interrogação dizendo nós estamos vendo aqui Abraão que o Senhor trouxe a lenha mas cadê o cordeiro e ele vira para os seus servos e diz o Senhor providenciará para si o cordeiro e ele deixa os seus servos e agora só ele Isaac vai para o monte e a Bíblia vai dizer aleluia que o filho pergunta ao pai e o pai responde ao filho que o Senhor vai providenciar o cordeiro aleluia ele coloca a lenha sobre o altar ele coloca o seu filho amado sobre o altar a lamaná e a derabá que sai o derabá e agora quando ele pega o cutelo para aleluia sacrificar o seu filho o anjo brada do céu dizendo Abraão Abraão não faça tal coisa porque agora eu sei que tu temes a Deus Abraão aleluia ei canará bea sábia do canto do reminário Deus provou a fé de Abraão e Abraão foi sincero e ele foi fiel a Deus de colocar o seu filho sobre o aleluia sobre o madeiro sobre o holocausto aleluia mas o senhor providenciou o cordeiro para Abraão e disse Abraão como fosse fiel a mim pode tu contar as estrelas do céu Abraão assim será sua descendência como as estrelas do céu como tu não pode contar a alamandá e o fome nagasuri quimináia e até hoje não tem aleluia um satélite não tem uma luneta não tem aleluia a ciência não tem um cientista não tem a NASA não tem nada que pode contar as estrelas do céu não tem ninguém que pode contar a areia do mar porque grande alabá que sai o derabá é a descendência de Abraão sobre a terra e Deus por essa palavra tocou no meu coração para pregar ela em pouco tempo aleluia não é uma mensagem enrolada maquiada engessada é uma palavra aleluia glória a Deus com o objetivo profético que ele vai entrar com a providência na tua vida como entrou na vida de Abraão ele está liberando a providência ele está liberando a providência ele está liberando a providência na tua vida meu querido ele está liberando a providência na tua vida minha querida e como aquele cordeiro foi sacrificado aleluia aleluia no madeiro Jesus também foi sacrificado no madeiro por mim e por você meu irmão ele tem ele tem muitas alamãe tem muitas almas para ser ganha aleluia aqui nesse altar onde o fogo está subindo está subindo a oração como cheiro suave que está sendo agora profetizado que o cordeiro está entrando aí na tua casa está entrando aí no teu trabalho está entrando aí na finança está entrando aí com providência em tudo que você necessita em tudo aquilo que você precisa a liberação da palavra está quebrando o cadeado está quebrando o corrente está abrindo porta está assinando a vitória no teu processo judicial no teu processo trabalhista no nss na aposentadoria está preparando o comprador do teu carro da tua casa do teu terreno do teu imóvel está providenciando recursos para você abrir a tua empresa para você alargar as tendas a providência de Deus aí agora receba esta palavra e fique com ela no teu coração ele é o Deus da providência ele é o Deus do milagre ele é o Deus do mistério aleluia não dá para pregar mais não dá para orar mais hoje eu desci lá embaixo para carregar o celular de novo subir esse monte aleluia e há muitas batalhas há muitas batalhas que Deus só conhece aleluia mas nós estamos aqui mediante essas batalhas e essas lutas que tem sido travadas nós não temos saído da posição a qual Deus revelou e estamos aqui meu irmão até o décimo segundo dia glória a Deus amém se você receber a bênção a vitória não seja ingrato faça uma oferta de amor para a obra missionária amanhã você me chama aqui aleluia na live pede aí o número do pix que eu vou mandar para você não vou nem mandar hoje amém a providência vai chegar aí e abençoa a obra de Deus não seja ingrato amém nós estamos aqui pagando preço por você em nome de Jesus que Deus abençoe sua casa sua vida sua família com a benção recalcada sacudida transbordante em nome de Jesus amém amanhã nós estamos aqui para fazer uma live aí de uma hora hoje eu não vigiei falei com algumas pessoas aí que conversou comigo no whatsapp e meu celular a bateria vai embora rápido né mas amanhã vou lá vou descer de novo deixar ela reservada para fazer a live mas não é por muito falar né glória a Deus já tenho quantos minutos aí de live não sei não consigo enxergar aqui presta o óculos aí pastor quando eu vejo o seu nome é porque o pastor aqui presta o óculos dele né deixa eu pegar aqui o óculos para me ver ah tem 34 minutos de live que Deus abençoe sua vida Maria José Gessé Abadi a irmã Carme glória a Deus Ana glória a Deus Patrícia Garcia aí do sul muitos irmãos estão aí comigo aí na live né que Deus abençoe irmão Lisandro homem de Deus Deus abençoe sua casa sua vida seus projetos seus negócios a bênção é grande viu pode tomar posse aqui amém da palavra profética que foi pregado o milagre o milagre vai ser grande aí ô glória a paz do senhor Jesus Cristo a meus irmãos a minhas irmãs amanhã nós estamos aqui às dez horas ainda tem agora hoje foi o quinto dia né é isso né pastor foi o quinto dia aqui de live é no quarto dia pro quinto dia amanhã nós estamos aí não chegou nem na metade da campanha ainda nós estamos aqui em jejum chegou nem na metade da campanha então você vai receber muita bênção aí tá bom receba aí Deus falou comigo com toda convicção não é emocionalismo não ele falou tô eu liberando providência amém receba aí pela fé da tua vida e a paz do senhor aos meus irmãos a paz de Deus graça e paz amanhã nós estamos aqui de volta amém glória a Deus que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz amém fique com Deus e até amanhã glória a Deus glória a Deus o seu rosto abençoe a sua luz e te dê a paz